É sabido que Moçambique hoje é o destino preferencial do investimento privado e direto das grandes multinacionais que criam pressão sobre a terra e sobre os recursos. Eles acontecem em locais onde vivem comunidades e essas comunidades muitas das vezes são desalojadas dos seus locais de origem para locais distantes onde a terra é improdutiva. E isto agudiza problemas como a fome, a pobreza e o desemprego. Um dos exemplos de violações que as empresas trazem é principalmente a violação dos direitos humanos. E esta violação concretiza-se com a expropriação das terras férteis das comunidades e da violação dos seus direitos sociais e ambientais. E as falsas promessas também que as empresas trazem que empobrece as comunidades. E também eu trago um discurso para os governos, para que eles tragam sim as empresas, mas olhando para o respeito dos direitos das comunidades e também a implementação das leis que protegem as comunidades. E para as empresas, para que elas não violam os direitos das comunidades e que respeitem os direitos internacionais e os direitos das comunidades. E aqui há uma necessidade das comunidades se organizarem para resistirem contra este modelo de desenvolvimento que só cria problema para as comunidades. Nós sim queremos desenvolvimento, mas desenvolvimento que respeita os direitos das comunidades. Desenvolvimento que não viole as leis do país e desenvolvimento que respeite a cultura dos povos nativos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL